Na sexta-feira passada nós mostramos aqui que a Lia, uma vaquinha, estava desaparecida na zona rural entre Varginha, Mons. Paulo e Aloy Mendes, lembra? Pois é, muitas pessoas assistiram a nossa reportagem, se mobilizaram e foram próximo a barragem de Varginha para poder encontrar a vaquinha e encontrar o animal. Vamos ver o vídeo que a Tayane, que é a dona da Lia, gravou pra gente. Balança aí! Olha a cara dela! Que beleza de nada! Coisa boa, viu? Que bacaninha! Obrigado a todos os nossos telespectadores que assistem o Balanço Geral e que ajudaram aí o pessoal lá das fazendas próximas e encontrou a vaquinha da Tayane, viu?